O MercadoCast desta semana está recebendo aqui nos estúdios do Visor a Patrícia Fernandes, diretora de marketing da ABC em Bralote, vice-presidente da ADVB Santa Catarina, para mais um bate-papo com alguma coisa a ver com o mercado imobiliário, mas com muitas coisas de marketing, né Fernanda? Tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom, é um prazer estar aqui com você, já tenho uma relação com o Visor aí de longa data, né, e é sempre importante a gente poder fazer essas trocas. A Fernanda, meu Deus do céu, Patrícia, eu fiquei com o Fernandes na cabeça. Eu atendo Patrícia e atendo Fernanda, porque é impressionante a verdade. Eu fiquei com o Fernandes na cabeça, mas a Patrícia veio para cá, para a nossa região, numa pegada de entretenimento, né, e hoje ela está imersa nesse nosso mercado da construção civil, do desenvolvimento que essa construção civil está trazendo para a gente. Como é que foi essa mudança para cá, né, e o que que te atraiu aqui na região para você vir para cá? Então, assim, eu trabalhei como a gente estava comentando antes, bastante tempo na área de entretenimento, mas vale destacar que antes disso, minha formação é TI, eu vendia software, tecnologia, e eu acabei indo para o entretenimento por conta da tecnologia, teve uma vez um maluco lá de Gramado, que disse assim, você me vendeu esse CRM, agora que eu quero que você venha para cá para implantar. Nossa! E aí eu disse, beleza, desafio eu aceito, fui morar em Gramado e acabei conhecendo aquela região também maravilhosa de turismo, e lá construí uma jornada muito bacana dentro de parques, né, então assim, a minha função lá era marketing e vendas de parques. Num momento de muito digital, que depois veio com uma pandemia, onde as pessoas inclusive faziam tudo pelo digital, porque não podiam circular na rua, teve aquela coisa de abre parque, fecha parque, e aí a relação com a imprensa bastante intensa para explicar para o mercado tudo o que estava acontecendo, e naquele momento, passada a pandemia, porque eu passei a pandemia em Gramado, confesso que não foi uma pandemia tão ruim estando em Gramado, pela localidade, eu recebi um convite para fazer um projeto aqui na região da FG Big Wheel, dos proprietários ali da FG Big Wheel, e vim conhecer a região de Balneário mais de perto, e me encantei, porque assim, a verdade seja dita que Balneário de agora não tem nada a ver com Balneário de 10 anos atrás, assim, né, eu circulava muito por aqui, pelo contato com o mundo da dança, porque a filha é bailarina, a gente frequentava muito Joinville, e eu entrei na cidade e me deparei com uma cidade completamente diferente, onde tu tem numa área de 45 km² tudo, né, conforto, faço tudo a pé, e eu disse, poxa, é um lugar legal. Conversando com a FG Big Wheel, surgiu uma oportunidade na FG Empreendimentos, e assim começou a minha história com a região da Costa Verde Mar. Aos poucos, convivendo aqui, a gente, a cada final de semana, a gente ia conhecer um lugar diferente, não só aqui na costa, mas também no interior do estado, então, fomos para o oeste catarinense, vai a Pomerode, vai conhecer os vinhedos, né, ou seja, vai conhecendo e descobre que Santa Catarina é uma região riquíssima em oportunidades para turismo. Como a minha área lá era também turismo, isso me chamou imenso a atenção. Mas é muito difícil, muito diferente, você, enquanto profissional, migrar ou, digamos assim, vender entretenimento e vender imóveis? Qual que é a conexão? A gente está falando de tickets muito distintos, né, de decisões aí de curto prazo versus decisões de mais longo prazo, é diferente, mas eles têm uma coisa em comum, o destino. Quando tu vai trabalhar entretenimento e quando tu vai trabalhar mercado imobiliário, você tem que, antes de qualquer coisa, pensar no desenvolvimento da região, né, pensando na nossa cabeça, vou fazer uma compra, escolho o que é que eu quero comprar e escolho uma loja e entro na loja. Quando a gente vai pensar em comprar um imóvel ou mesmo comprar uma oportunidade em turismo, um parque, enfim, eu escolho, quero ir pra lá. E aí eu vou olhar o que são as oportunidades que eu tenho dentro daquele local. Isso fez com que, se eu tivesse que dizer assim, ó, em que que você se especializou? Me especializei em estudar destinos, né, e acabei por fazer disso quase que um mantra. Eu sempre olho muito a fundo. Mesmo agora, aqui no momento onde eu tô chegando um pouco mais no mercado de Itapema, eu tenho estudado a história de Itapema, como que isso aqui tá acontecendo, o que que deve acontecer nos próximos passos, o que que são oportunidades que tem aqui, porque eu entendo que nós, não posso nem dizer os clientes, eu tenho que dizer nós, escolhemos primeiro aonde a gente quer tá, pra depois escolher o que eu quero fazer, o que eu quero comprar em termos de imóveis, né. Eu acho que esse é o ponto de contato. Mas vim pro Balneário, né, conheci Balneário, acabou que em 48 horas a gente conversa com o FG, a gente acabou fechando uma parceria, que durou aí seus três anos e meio, aprendi muito com o FG, e acho que fiz, deixei as minhas marquinhas por lá, e chegou a hora, então, de eu poder continuar crescendo dentro desse destino maravilhoso. Eu moro, comprei apartamento, acho que agora eu fico por aqui. É, e eu vejo também uma decisão de estar neste mercado imobiliário, não voltar efetivamente nem pro turismo e nem pro entretenimento. Não, não, eu acho que assim, recentemente, a gente quando convive aqui nessa região, a gente vê que uma coisa não acontece desassociada da outra, e assim, marketing não faz nada numa coisinha só. Todas as relações, todas as parcerias são importantes, mas elas acontecem onde o mercado é propício para isso. Eu acho que essa região de Santa Catarina, o litoral de Santa Catarina, já é referência nacional em valorização imobiliária, em crescimento, e está crescendo não só no mercado imobiliário de apartamentos, mas em todos os mercados, como a gente comentou anteriormente, a gente tem entretenimento aqui, a gente tem hotelaria crescendo aqui, a gente tem mercado logístico crescendo aqui, por conta de proximidade aí com o porto, com o aeroporto de carga, ou seja, é um mercado muito grande, que tem muita indústria, que tem uma população extremamente empreendedora, e que consequentemente atrai muita gente para cá. Eu diria que é um campo muito vasto para a questão do marketing, porque a gente tem uma quantidade significativa de empresas, construtoras, fornecedoras desse departamento, desse setor, mas a gente ainda tem poucas empresas que de fato tem um departamento de marketing estruturado, que vai um pouquinho além de rede social. Exato. E a situação está se desenhando um momento em que esse tipo de departamento estruturado dentro da empresa, e também as relações desse departamento com equipamentos como o Visor Notícias, por exemplo, se torna fundamental, porque está chegando um momento em que as pessoas não vão simplesmente comprar por comprar. A gente comentava outro dia, e isso é uma informação de mercado, nós somos impactados por cerca de 40 marcas por dia. No início do mercado imobiliário aqui, para pensar, 10 anos atrás, você não tinha tantas empresas, você não tinha tanta oferta, hoje você tem muita oferta, boas construtoras, boas ofertas, gente vindo de fora, eu estava olhando outro dia, a gente tem mais de 90% de empregabilidade, a gente está quase numa situação de pleno emprego, isso com a quantidade de gaúcho, paulista, paranaense que tem trabalhando aqui em Santa Catarina, o que é uma coisa muito interessante. Isso faz com que o cliente fique mais exigente, e consequentemente precise de uma estratégia, um posicionamento diferente para poder se diferenciar no meio desse mercado todo que a gente tem por aqui. Marketing, aqui está crescendo importância, porque a responsabilidade do marketing, como eu sempre digo, nós pessoas de marketing somos vendedores, uma vez até o seu Chico perguntou o que eu fazia lá na FG, disse eu sou uma vendedora pela internet, a gente não pode esquecer que hoje em dia a gente tem comunicação pela internet muito maior até do que a física, e entender essa jornada digital, ela é uma coisa importante. A gente dentro da FG fez um bom trabalho nessa linha, a FG nesse momento está onde está graças a isso, e eu acho que a gente tem aqui agora muito a fazer em outros mercados, e Itapema, ao meu ver, é a bola da vez. Eu vejo que muitas construtoras de vários tamanhos aqui da região, elas acabam deixando esse trabalho para o corretor. E o corretor faz o marketing, uns fazem certo, mas os outros não são tão assertivos assim, e eles acabam fazendo um marketing mais focado neles mesmos, do que efetivamente na marca que eles estão oferecendo. Você acha que isso vai mudar a curto prazo? Eu acho que os dois formatos são válidos, né? Olhando sempre sob a lógica de quem está comprando, as pessoas procuram a sua pessoa de confiança. Ainda tem um jeito de fazer negócios aqui nessa região, muito de, tenho tanta oferta, tanta construtora, tanto imóvel, mas eu confio no João, eu confio na Maria, entende? E aí eu vou naquela pessoa, porque é a pessoa que eu confio. Então esse formato, ele pega uma tipologia de cliente, mas quando tu começa a perceber investidores vindo de outros mercados, aí as marcas das construtoras, elas têm que ser mais estruturadas. Eu simplesmente dizer o que a gente vê estatisticamente quando a gente vai fazer uma análise de de onde vêm os nossos clientes. Agora, tem pessoas que compram para investir, tem pessoas que compram para morar, e quando a gente entra na lógica de investidor, a diversidade de opções, ela já vem acima da mesa. Apartamentos, a gente tem a construção vertical, a gente tem a arquitetura assinada, a gente tem tipos diferentes, há muito mais biofilia pintando. Eu não posso dizer nem que todas as construtoras, elas são concorrentes direto, porque não são, entendeu? Acho que a gente tem tipos muito diferentes de produtos nessa região, e a oferta é muito diversificada e vai muito do que cada um quer. A linguagem tem que ser orientada a isso. corretores ou empresas, seja qual for a estratégia, a gente tem parceiros hoje em dia com quem a gente trabalha que fazem um trabalho belíssimo, falando da sua pessoa, donos. As construtoras optam por fazer estruturações de marcas mais fortes e por mostrar sustentabilidade, pega um público diferente. Os dois formatos são válidos. Um gancho que o pessoal usa muito aqui na região é justamente mostrar as belezas naturais, a praia, venha morar na praia, mas eu vejo que está na hora de mostrar outras coisas também, outras oportunidades também. E aí que entra a qualidade do marketing indo muito além de fazer um... Que, pelo amor de Deus, o pessoal acha que... Muita gente acha que fazer marketing é fazer postezinho na internet. Não é bem assim. A estratégia precisa avançar muito. E essa história de simplesmente Ah, Itapema vai levar... Vai ter agora um... Um pier turístico com o Hard Rock Café. Ah, isso vende. Legal. Ah, vai ter um outro mole. Vai ter um investimento aqui no alagamento da praia. Isso tudo está vendendo imóvel lá fora. Mas dá para ir além disso, não dá, Paty? Dá. A gente sempre diz que quando a gente está comprando alguma coisa, a gente olha três coisas, né? Destino, marca, produto. Cada coisa dessas, ela tem uma responsabilidade. A pier vai ajudar. Vai trazer o cara para Itapema, mas não necessariamente vai fazer comprar aquele produto que você gostaria que ele comprasse. Aí entra o marketing. A prefeitura, as empresas empresas em parceria com a prefeitura, com iniciativas público-privadas, tem que se preocupar, sim, com o desenvolvimento do destino. Porque nós temos vários destinos muito bonitos aqui na volta. Mas quando ela entra no destino, onde é que ela vai atuar? Ela tem que fazer uma escolha. Se a empresa não se estrutura para fazer com que a preferência seja, por exemplo, pela marca ABC Embralote, ela tem um conjunto de produtos que concorre com mais um conjunto de produtos, inclusive com outras construtoras que às vezes têm um produto só. e aí vira uma competição, vamos dizer assim, uma disputa, por melhor lugar, melhor, passei na frente do prédio, gostei, pelo preço. Agora, quando uma marca se fortalece, ela vai escolher pela sustentabilidade, ou pela tecnologia, ou pelo design, enfim, seja qual for a estratégia da empresa, a marca. Depois, o produto vira uma terceira derivada. Aí ele vai olhar o que tem mais a ver com ele, mas ele, não, eu quero o produto daquela marca. Falta muito para a gente chegar nesse caminho? Eu acho que não. Eu acho que aqui na região, aí que eu ia chegar, a gente já tem aí algumas empresas que conseguem mostrar um posicionamento interessante. Quando eu fui fazer uma mudança dentro da minha carreira e do mercado imobiliário aqui da região, eu procurei conversar com muita gente. Eu conversei aí com umas sete construtoras daqui, mais umas duas, três de fora para poder entender o momento das empresas. Então, assim, arrisco dizer que tem muita gente que sabe muito bem o que tem que ser feito em termos de marketing, despertou já para isso. E tem muita gente de fora querendo vir para cá nesse mercado, que vai fazer com que quem está aqui já esteja um passo à frente. Então, agora é hora de correr, porque senão, quando vê, tem um grande aí, aí a disputa é muito mais acirrada. agora a minha escolha pessoal foi por uma incorporadora que tivesse um significado e que tivesse entendido esse momento de desenvolvimento de destino, parceria público-privada, o que eu posso fazer de diferente. Olha, comprei bastante terreno, tenho consolidado um patrimônio, agora eu quero me posicionar, propriamente dita. Então, jovens, eu acho que assim, tem muita oportunidade aqui na mesa. Puxando esse teu gancho, eu já quero falar de produtos diferenciados, mas primeiro eu queria fazer um comentário, esse momento está perto, porque quando a gente olha para o estoque de imóveis, a gente já tem um susto. A quantidade pronto, a quantidade que vai ficar pronta nos últimos meses, é um negócio apavorante. Tem uma oferta grande mesmo. A empresa que não se espertar para realmente vender esse estoque, vai ter problema. A gente vem de uma maré de valorização, valorização. Acho que agora a gente começa a entrar na maré do diferencial e do posicionamento. Então, essas pessoas começam a ter escolhas para fazer. Muitas escolhas, muitas escolhas, muitas escolhas. Antigamente, tu tinha, lançavam o prédio, vendia o prédio rápido. Agora, as pessoas já começam a dizer, peraí, eu tenho várias opções aqui. Então, a venda fica uma venda muito mais difícil, muito mais disputada, porque o cliente tem escolhas. É que nem tu entrar numa loja com vários tipos de roupas para escolher. O cliente vai ter... O cliente vai ou vai comprar vários, que bom se ele puder fazer isso, ou ele vai ter que fazer escolhas. Essa é a grande realidade. E a gente tem aqui os dois tipos de cliente. O tipo de cliente que compra vários imóveis, e eu acho que daí entra um pouco a linha que a Bicembro Lote tem entrado, ela tem estudado oportunidades de moradia e de investimento, mas não apenas em um prisma só. Então, acho que isso é uma coisa que abre um leque para investidores interessante, mas ela também abriu uma frente para os apaixonados por design com tecnologia e aí está fazendo aí algumas coisas diferentes dentro do âmbito dos apartamentos. Então, a escolha vai ter que ser por isso aqui só esse cara tem. Eu estava... Quando eu olho para as oportunidades que tem a ABC, o fato de eles ainda trabalharem com essas áreas maiores, os condomínios, os loteamentos, numa primeira olhada o cara vai dizer ah, mas isso aqui se fazia há muito tempo atrás, só que hoje não é o comum. Hoje não é o comum para a nossa região. O comum é verticalizar, prédio, 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 esse é o comum. Então, sair fora da curva hoje é você proporcionar para o teu cliente uma experiência diferenciada. Exatamente. E aí que entra a questão dos loteamentos. Está aí o Viva Park que não me deixa mentir, que é um grande sucesso. É um grande sucesso. De vendas, e a EmbraLot já trabalhava com isso há algum tempo. E tem colocado marcas importantes importantes nessa questão. Mas tem que inovar aí também, né? Tem que inovar aí também. Eu acho que assim, quando a gente fala de EmbraLot, a gente não pode esquecer dos condomínios logísticos. A gente está num polo, a Santa Catarina é considerada hoje um polo industrial. Tem muita indústria aqui. E é um estado que está numa posição geográfica no Brasil interessante. E os portos são muito importantes. Portos próximos, aeroporto de carga, proximidade com o BR-101, no caso do Nave Park, ou mesmo do ABC Business, que é aqui mais para o lado de Porto Belo. A gente está falando de hubs de distribuição que também são importantes no momento que a gente tem tanta gente mudando para cá e tanta indústria já instalada aqui. Então, estado empreendedor, muita indústria, muita empresa exportando, inclusive a partir daqui. e importando também a partir do Porto Navegantes, fazem com que o investimento no negócio de logística acabe também por ser um negócio que a Embralote fez a opção acertada de entrar. E tem vários clientes felizes com as escolhas que fizeram por conta disso. Eu fiz uma reportagem um tempo atrás, eu acho que uns oito anos atrás, quando eu estava na NND, Notícias do Dia, que mostrava a escassez de terrenos ao longo da BR-101 a partir de Florianópolis sentido a Joinville. Mostrava que essas áreas, elas estão, já estavam acabando há dez anos atrás. Eu imagino hoje a escassez de área que tem para você colocar uma empresa, colocar um estoque, armazenar teu produto, aguardar um despacho aduaneiro, aguardar um despacho para embarcar. E isso está ficando cada vez mais escasso. Então, quando tem um produto desse, é um, eu vou dizer para você, é um, é ouro no mercado isso. Porque está, além de tudo, está organizado. É só eu chegar e colocar a minha carga. e é uma oportunidade tão grande quanto a oportunidade do imóvel em si. Exato. E assim, se tu parar para pensar que dentro de um condomínio logístico tu tem segurança, estrutura, área de manobra. A gente fez uma pesquisa recentemente que diz que a vacância é 3%. Quando a gente vai aplicar o desvio padrão a gente diz que é zero porque a gente já está muito próximo de zero. Então, é uma oportunidade, tem poucos e quem tem está fazendo venda porque a verdade seja dita que está ali a oportunidade. Em um momento de mercado onde muitas pessoas já fizeram seus investimentos nos seus apartamentos frente mar e procuram outros tipos de investimento para poder fazer a diversificação e aí acaba que esse mercado é um mercado que no mínimo vale a pena olhar, conhecer, entender e ver como pode ser feito um possível investimento. Tu tem ideia do nível de valorização nessa área em comparação com os imóveis? Não, isso é uma informação que eu não tenho, em verdade não tenho, até vou procurar saber, procurar saber, depois pode passar, posso passar para vocês esse... Mas eu acredito que se não for maior é equivalente. É que a conta é diferente, a conta é diferente, assim, nos contatos que a gente tem tido lá com a turma, com o meu colega Everton lá que é especialista nesse negócio, você começa para fazer uma aquisição, você compra em 48 meses, mas você começa a construir um galpão em 12, você coloca para a locação. É diferente? É diferente a conta, então, aqui, a gente está falando de, se você tem o galpão locado, você pagou 12 meses, já começa a fazer um processo de rentabilização, é diferente. Ainda a gente tem um ISS de 2% aqui em Santa Catarina, que é uma coisa também importante, a gente está falando ali de navegantes de uma condição tributária que também ajuda a fazer essa conta de rentabilidade. Interessante. E a empresa, ela pensa em investir em mais estruturas? Como é que está? O Nave Park já está com todas as fases? Como é que está o projeto em si? O Nave Park tem, está pronto, o Nave Park hoje está pronto, tem pessoas construindo, tem investidores que estão construindo seus galpões e a empresa estuda sim ampliação, já tem ali uma preparação de um terreno ao lado para isso, então isso deve estar estourando aí nos próximos meses. A empresa, se não me engano, tem investimento em Tijucas também, né? Sim. Eu vejo Tijucas como muitas possibilidades nessa área da logística, até por conta do espaço. Ali dá para fazer cidades inteiras, né? A BC Bralote, ela tem parcerias também, tem coisas que ela constrói em parceria com a GT Home, exemplo que tem, a parceria com a GT Home, e assim, tem outros projetos, nós estamos falando de mais de 12 milhões de metros quadrados, pensar assim, então o projeto é o que não falta ali para poder fazer lançamento, né? E a empresa nesse momento, assim, até uma das razões não só da vinda da Patrícia para dentro da BC Bralote, mas até de outros profissionais que chegaram recentemente, é um momento de, ó, cresci, me consolidei, tenho um bom Land Bank, né? 12 milhões de metros quadrados é Land Bank pra caramba, né? A gente brinca lá com os sócios, vocês vão se aposentar e ainda vão ter Land Bank aí, e a empresa está passando por aquele processo de profissionalização, então, está se organizando para poder crescer com sustentabilidade, né? Então, tem muita coisa acontecendo ali dentro, em breve, vocês vão ouvir falar de muita novidade em torno da BC Bralote, tanto no aspecto parceria público-privada, quanto no aspecto de branding, propriamente dito, quanto no aspecto de estratégia comercial, vai mudar bastante coisa. Essas PPPs vêm aqui pra Itapema ou vão ficar lá só pra Navega City? Não, vem pra Itapema, vem pra Itapema também, vem pra Itapema. Porque eu acho que Itapema é uma das cidades que mais precisa de um carinho, vamos dizer assim, de quem entende de questões de mobilidade, de organização, de arquitetura, porque até um tempo atrás a gente tinha a praia, né? Agora a gente tem a praia e muita gente. As ruas continuam as mesmas ruas como se a gente fosse uma vila de antigamente. Verdade. Então, nós precisamos focar em ações de curto prazo, eu diria, não dá nem pra ser de longo prazo, em que reverta uma série de situações que estão colocadas e que permita à modernidade garantir a quem está vindo pra cá a qualidade de vida esperada. É, assim, eu sempre digo assim, marketing, né? E assim, como profissional de marketing, que eu diria que se eu tivesse que pegar minha carreira lá que eu passei uma época em RH, a maioria do tempo em vendas e aí vim pra marketing, né? Mas, quando tu é um profissional de vendas e marketing, a gente tem que olhar muito bem o conjunto da obra, como a gente sempre diz, né? Então, aquilo que a gente falava lá atrás, vender em Itapema significa várias construtoras boas, ou seja, competir com várias construtoras boas em termos de produto e se destaca aquela pessoa que conseguia entender o contexto inteiro, destino, marca, produto, o que que eu posso fazer pra tornar esse local cada vez melhor, que já é legal, mas assim, o que que eu posso fazer pra melhorar? E o resto é uma consequência de um trabalho de base ou como a gente diria de fundação de prédio bem feito. Agora, nós estamos falando de uma região riquíssima, a gente tem oportunidade aqui, a gente tem oportunidade em Tijucas, tem oportunidade em Porto Belo, eu digo que quase tá emendando com Floripa já, né? Entre Balneário e Floripa a gente tem uma boa região aqui. Porque aí a gente tem governador, sassurramos com muitas coisas legais, bombinhas também. Exatamente, tem muita coisa bacana e muita oportunidade, cada um com o seu DNA. Acho que assim, a gente, aí a gente começa a dar a escolha pra quem quer investir de escolher destinos com personalidades diferentes e assim por diante. Dentro da empresa, Porto Belo tem o mesmo grau de importância que Itapema hoje? Sim, Porto Belo é uma região, Porto Belo, Tijucas, né? Eu diria que a Costa Verde Mar, a gente até tava olhando outro dia no mapa, assim, de todas as cidades que compõem a Costa Verde Mar, a gente tem presença em 80% delas. Então, essa é a região da BC Embralote. A gente tá muito forte aqui e aqui há um carinho especial, os sócios são daqui de Itapema, então tem um carinho especial por essa cidade. Tem empreendimento pra entrega perto já, não? Sim, há dois empreendimentos agora que estão muito próximos da entrega, um aqui, que é o Meifero 143, já tá na final, assim, já com brise, já tô começando a finalizar mesmo o prédio, e o outro na Brava, que é o Bravo, né? Que são mansões suspensas, né? Então, são apartamentos, assim, muito lindos, assim, bem frente pro mar, ambos de arquitetura assinada, ambos com o seu DNA, então, vamos lá, Meifero, lembra a Feira de Baio, que é uma feira tradicional que acontece em Londres, o prédio inteiro tem uma característica londrina, então é bacana, e a empresa tá preparando uma entrega bem legal aqui, trazendo um pouquinho dessa atmosfera londrina pra cidade, né? E o Bravo, eu digo que eu entrei lá, podia ficar lá o resto da minha vida, porque é na beira da praia, assim, ali, num prédio pequeno, e é quase como se fosse uma casa pé na areia, num prédio. É, legal, legal. Bom, eu tenho certeza, eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito de vocês, da BC Embralote, nos próximos anos, né? E eu também tenho certeza que muitas alternativas serão construídas pra divulgar, divulgar tudo isso que a gente tem e precisa aqui na nossa região. A gente costuma brincar entre o time, né? Ali que, as pessoas que estão chegando nesse time, não só a Patrícia, escolheram estar nesse time da BC Embralote. E ninguém veio pra cá pra brincar. Tá todo mundo muito afim de fazer coisa séria. Então, ali, a máfia tá montada, agora vamos ver o que a gente vai aprontar em conjunto. E os resultados, com certeza, vão aparecer. É isso aí. Obrigado por ter vindo hoje conversar com a gente. Foi muito enriquecedor, até pra mim, enquanto profissional da área. E tô aqui na torcida pra você fazer sucesso aí na BC também. Muito obrigada. E trazer coisas novas pro mercado, tá bom? Vamos lá, vamos fazer isso juntos. O MercadoCast dessa semana fica por aqui. mais informações você encontra em visornoticias.com.br E aí o